A FIMI tem drone que pode voar na chuva, é o caso do X8, o famoso X8, é um drone que é resistente à chuva, ele é a prova d'água, ele suporta a chuva. Infelizmente a DJI não tem nenhum drone desse na linha Consumer, não tem, então teoricamente não dá para voar com esse tipo de drone na chuva, mas será mesmo? Quem me conhece, quem me segue aqui no canal, sabe que eu já voei com o Mini, lembra o Mini 1? Eu voei na chuva com ele e deu para fazer um trabalho, e essa semana eu corri novamente o risco. Então aí eu pergunto para você, será que realmente não dá para voar com o DJI na chuva? Nenhum drone suporta a chuva? É isso que eu fiz essa semana, eu queria que vocês vissem isso. Aliás, se você já é aqui inscrito no canal, me segue, acompanha o meu conteúdo, aproveita para dar o like agora, senão a gente acaba esquecendo, e às vezes eu faço isso, estou lá vindo no canal, que eu sou inscrito e às vezes esqueço de dar o like. Então, só para lembrar, já dá o like nesse vídeo, eu sei que você vai gostar desse vídeo. E você que é novo aqui, né, fiquem até o fim, se você curtir realmente aqui o meu vídeo, o que eu falo aqui, aproveitem, vejam outros vídeos e deixem também o like, tá bem pessoal? Então, acompanhem, vejam a loucura que eu fiz. Vamos tentar primeiro contextualizar aqui a situação. Aí está chovendo de verdade, né? Estou ali no Marina Park Hotel, está um pouco bagunçado, estava uma equipe desmontando o palco, teve um show nessa semana. Portanto, está ali aquela bagunça, todo mundo parou de trabalhar por causa da chuva e as coisas ficaram um pouco largadas, mas eles conseguiram finalizar. E está aí o voo sendo realizado com o DJI NIL na chuva. Mas é assim, não era eu quem estava pilotando. A situação era que um aluno que veio de longe, de uma cidade do interior do Ceará, 350, 360 quilômetros da capital, ele veio para esse curso chovendo e ele falou, cara, não dá para eu voltar para cá, depois vir para cá de novo, acho que é dispendioso, demorado e tal. Pô, vamos tentar fazer alguma coisa assim mesmo. Eu falei, para mim tudo bem, bora lá, a gente vai voar menos, mas vamos tentar fazer alguma coisa. E aí, para não deixar realmente o aluno na mão, eu decidi correr esse risco. Vamos lá pilotar o drone aqui. Dentre outras coisas que fizemos, em momentos que parava a chuva, esse aqui eu peguei o DJI NIL, coloquei o Goggles 3 no rosto dele, o Motion Controller 3. Dei aqui uma pequena instrução para ele, para ele poder fazer essa primeira pilotagem FPV aqui com o DJI NIL na chuva. E eu assim pensando, bom, é um duplo teste, saber se o aluno vai conseguir, faz parte do curso, uma imersão nesse mundo para a pessoa ganhar um pouco de experiência, entender como é, pegar gosto. E eu testar o DJI NIL na chuva, eu já tinha ventilado comigo mesmo essa possibilidade, que eu faria isso. Então, o que eu fiz? 2 em 1. Estou dando aqui o curso e aqui, pilotando o drone na chuva. E como vocês estão vendo nas imagens, não é uma chuvinha não, é uma chuva bem boa mesmo. Estava caindo uma chuva bem forte, olha aí. Dá para ver pelas gotas, né? Aí você já dá para perceber que a câmera também está um pouco molhada, tem uma manchinha, né? Então, pegou com umas gotas aí na câmera do drone também. E o piloto aí, o aluno, né? Mandando bem, olha. Construído, um voo lento, na manha, sem muita pressa, para exatamente fazer uma imersão, né? Aí eu até peço, olha, dá a minha volta aí. Vamos voltar. Vamos passar ali por uma rampazinha que tem ali para voltar para cá, né? E assim ele fez, voltando e a chuva, caindo, né? Aí eu, pronto, eu fui aqui, olha aí, dá para ver, olha aí como estava chovendo. E o drone seguindo em frente, mas assim, sem muito receio. Por quê? Porque, na verdade, o drone, ele... A água, na verdade, essa água de chuva é uma água, digamos assim, estéreo, digamos, né? É uma água limpa. Ela não tem sais minerais, não tem... Então, é uma água que a condutividade dela é muito próxima de zero, muito pouca, né? Então, realmente, trazer algum dano imediato... Olha ali, subindo a rampa, que bonitinho, bacana, né? A primeira pilotagem do drone aqui, olha, com óculos, né? Então, essa água, a chance de, durante o voo, trazer algum prejuízo ao drone, derrubar o drone, é muito pequena essa condição. Então, eu estava despreocupado com relação a isso. Minha preocupação é o longo prazo. Claro, tem tempo. Essa água que, porventura, tenha entrado no drone, né? Pode trazer algum prejuízo futuro, né? Mas, logo que eu tomei, eu dou uns cuidados de secar o drone, né? Silica gel, fechadinho, deixa o drone em tempo sem voar. Depois, eu fiz os testes com o drone. Mas, com certeza, logo, logo, eu vou ter que fazer... Olha aí, eu pedi para ele passar para debaixo da mesa, nesse momento, mas ele estava com receio, meio que não estava conseguindo. Aí, ele meio que desistiu. Vamos ver se ele tenta de novo, tá vendo? Ele ficou tentando para ele, aponta para baixo e segue. Será que ele ficou com receio, ó? Dá para ir, ó, né? Vamos ver. Dava para passar, mas ele ficou com receio, né? Não, Rogério, acho que não dá, acho que não dá. Não estou conseguindo baixar o drone e tal. Aí, eu falei, dá, tudo bem. Então, desiste, né? E vamos para outro canto. Aí, nesse momento, ele está pensando. Está tentando, aí, o ventinho do drone, ó. Ele baixou um pouco mais. Vamos ver se ele vai conseguir passar. Não. Ele ficou com medo. Ele ficou com receio. Tudo bem, é verídico, né? Eu acho bom que o aluno tem essa noção do perigo, né? E não avança. E eu falei, não, não esquenta a cabeça. A gente está prendendo, segue para outro canto. Aí, ele vai lá. Ele vai seguir para outro canto. Até falei, cara, dá de novo a volta na árvore aqui. Vamos passar pelo meio dela? Ele não fez isso. Seguindo em frente. Aí, passamos em outra situação. Seguindo daqui a pouco. Mas, enfim. Então, essa água, essa umidade, que provenientemente possa ter entrado no drone, pode trazer um prejuízo a médio, longo prazo, por oxidação, coisa assim. De qualquer forma, eu fiz essa verificação e, dentro, em breve, mandarei meu drone para fazer uma revisão, né? Porque, realmente, pode trazer um prejuízo qualquer a médio prazo. De qualquer forma, a situação é essa. Está chovendo e não para, né? Se fica chuva, não para. Olha aí. Não para. Chovendo muito mesmo. E ele aí, ó. Trevido o piloto, viu? Eu falei para ele ver a santa aí. Qual é a santa? Tal, né? Aí, ele foi até ali perto da santa. Ele estava querendo passar por aí. Eu falei, não era por aí que eu tinha dado instrução para ele. Eu falei, cara, não é aí. Mas, eu não estava vendo direito. E, ele estava querendo atravessar. Olha que loucura que ele fez. Eu não vi ele fazendo isso. Porque eu não tinha feito o pareamento no celular. Ele falou, não, vai voando aí de boa. Qualquer coisa, eu vou lá buscar o drone, né? Rapaz, agora que eu estou vendo que o piloto foi um pouquinho mais arrojado do que eu imaginava. Puxa. Aí, eu falei, ó. Passa no meio da árvore aí. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Olha isso que ele passou. Eu gosto disso. Menino é bom. Menino bem arrojado. Se bem que aquilo que eu falo é muito intuitivo. Voar com o Goggles 3 ou o Goggles N3 e o Motion 3 para esse tipo de voo que ele está fazendo aí é muito fácil, é muito intuitivo. Indico a todo mundo. Quem não tem experiência, faça experiência. Não precisa ser nenhum grande piloto. Está vendo os buracos que ele passou? Vamos ver o que ele fez. Eu pedi para ele passar por cima desse... Vamos ver. Passou. Isso aí, ó. Passou. Ainda tem o pessoal trabalhando mesmo na chuva, hein, galera. Olha ali. É, mas vamos lá. Eu pedi para ele atravessar. Falei da bagunça. Teve um show, né, no final de semana anterior a esse dia do treinamento, né. Isso acho que era uma segunda ou terça-feira. E aí estava a equipe de desmontagem, né. Então é essa bagunça, né, natural. Para desmontar toda a infraestrutura que foi feita para um show ali. Tinha um palco. O palco já está desmontado. Vamos ver o que o piloto faz aqui. Muito bom, está vendo? E a chuva não para. Reparou? Olha, dá para ver na parte mais escura. E a chuva, as gotas boas, as gotas grossas. E o nil voando de boa. De boa. Aí muita gente pergunta. Rogério, mas e aquela coisa do motor? Porque a gente olha o motor e dá para ver os fios. Aquilo não tem problema não, pessoal. Porque aqueles fios são todos isolados. Olha aí. O piloto chegando ali no final do curso. E está aí, ó. O piloto, eu, recebendo o drone. É. Legal demais. E aí? O que vocês acharam desse voo? Conta aí. Eu falei com um susto. Alguma coisa virou aí. E termina aqui o nosso voo. Que top. É isso aí, pessoal. E aí? O que vocês acharam desse voo insano, né? É, eu entendo. Meio loucura. Mas é isso aí. Foi uma curtição minha. Deu para voar na chuva. Não estou dizendo para você que você deva fazer isso. Mas fica claro que, dependendo do seu desprendimento pelo seu equipamento, dá para correr esse tipo de risco. Dá até para fazer um voo, né? Eu fiz já esse voo na chuva com o Mini 1, na época. Fiz depois com o Mini 3 Pro. E agora com o Neo. Sempre com os drones, né? Não vou banhar um Mavic 3 e jogar na chuva, não. Não tem essa loucura toda. Mas é isso. E eu queria deixar um recado aqui importante para vocês. Que é o seguinte. Quer comprar um drone como esse? Louquinho como esse? Que dá até para voar na chuva? Fala aqui com a galera aqui, ó. Da Drone Air. Tenho certeza que eles têm a solução para vocês. O drone certo para vocês. Por um preço bacana e frete grátis. Tá bem, pessoal? Drone Air. Essa é a galera boa. Isso aí. Não esqueçam de curtir, de comentar e compartilhar esse vídeo com a galera. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo voo. Bora pro Aque é bom demais. Fui. Tchau. Tchau.